Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Sejam todos bem-vindos ao meu canal. O projeto que eu trago pra vocês hoje é essa carteira. Para o corpo da carteira, eu vou usar duas vezes tecido externo, duas vezes manta e duas vezes forro, na medida de 22 por 14. Para o bolsinho da frente, eu vou usar duas vezes tecido, e aqui, na parte de trás, eu coloquei um pedacinho de entretela. Essa medida do bolso é de 22 por 12. Na aba da bolsinha, eu vou precisar de tecido externo, mais a manta e mais o forro. A medida da aba é de 19 por 8, daí, eu dobrei aqui e arredondei uma das partes. Depois, eu vou colocar aqui, ó, e o tecido, a manta e o forro tem que ser maior do que o molde da aba. Então, eu coloco aqui, risco, costuro aonde eu fiz o risco, recorto os excessos, desdobro ou desviro, passo e rebato a costura na aba da carteira. Vou precisar de um zíper de 23 centímetros, um mosquetão, uma argolinha de esse tecido aqui, pra fazer a alcinha pequena, mede 8 por 5. E daí, eu vou fazer daquele mesmo jeitinho. Meio, o final do tecido no meio, dobro novamente e faço uma costurinha aqui e a outra aqui. A alcinha é da mesma forma que eu já ensinei em outra carteirinha aqui. Então, eu vou deixar um link aqui embaixo, pra você passar lá e dar uma olhadinha. Então, mas eu vou deixar a metragem da alcinha aqui pra você. 5 por 31 centímetros, tá bom? Então, esses são os materiais para fazer essa carteira. No bolso da frente, como eu já falei, coloquei um pedacinho de entretela aqui. Então, daí, eu viro e coloco aqui, ó, direito com direito. Costuro nessa parte aqui, desviro e rebato. E a abinha ficou assim, rebatida. Aqui no bolsinho, eu pespontei. A alcinha pequena ficou assim. E a alcinha grande ficou assim. Aqui, ó, eu posso costurar ou colocar um rebite aqui. Eu vou colocar um rebite. Então, agora, a gente vai pegar uma das partes do corpo da carteira e vai colocar... Ops, tem um fiozinho aqui. Vai colocar esse bolsinho bem aqui. Colocando aqui, você vai lá na máquina e vai passar uma costura de segurança em torno do bolsinho. E vai fazer uma marcação. Daqui pra cá, oito centímetros, faz uma marquinha. Oito centímetros, une em um risquinho e costura aonde você fez o risquinho. Na outra parte, da parte do corpo da bolsa, da parte principal, você vai pegar a abinha. Vai medir aqui, ó. Pra encontrar o meio. Vai fazer um piquezinho. Na abinha, você vai fazer a mesma coisa pra encontrar o centro. E vai colocar aqui, ó, direito com direito, unindo os dois piques que você acabou de encontrar. Vai na máquina e também vai passar uma costura de segurança nessa parte aqui. Então, vamos lá fazer essa parte aqui. Então, ela ficou assim, ó. Fixei aqui, né? Costurei, fiz a costurinha. E aqui na abinha também, eu fiz só de segurança. Agora, eu vou pegar o meu zíper e vou colocar aqui, ó. Direito com o direito do tecido. Passo uma costura de segurança. Depois, pego uma das partes do forro. Coloco aqui, troco o meu pezinho da máquina pelo pezinho de colocar zíper. Costuro nessa parte aqui. Desviro e rebato. Bem igual uma necessaire. Olha lá como ela tá ficando. Já rebati. Agora, eu vou pegar a outra parte e vou colocar aqui, ó. Aqui a parte da frente. Eu vou deitar sobre a outra parte aqui, ó. Também vou fazer a mesma coisa. Vou lá na máquina. Deixa eu fechar aqui meu zíper. Vou lá na máquina e vou fazer uma costura de segurança nessa parte aqui. Depois, eu coloco meu forro, ó, direito com direito. Faço a costurinha com o pezinho de costurar zíper. Desviro e rebato da mesma forma que eu fiz a primeira vez. Rebati, ó. Rebati na parte da frente e rebati na parte de trás. Aqui na abinha, não é pra rebater assim, tá? Levanta a abinha e rebate só na parte das costas da abinha, ó. Assim. Você rebate aqui daí. Tá bom? Então, agora, o que que vamos fazer? Vamos deixar o nosso zíper aberto. Então, vamos colocar parte da frente com a parte da frente e forro com forro. Vou arrumar aqui o zíper. Vou colocar os meus grampos. Coloco os meus grampos e daí vou deixar aqui, ó, ou aqui, na lateral ou embaixo, você que decide. Vou deixar um pedacinho aqui. E vou costurar retrocesso em torno de toda a carteira. Retrocesso quando chegar no final. Daí, a gente desvira. Daí, a gente corta primeiro. Não esquece nunca de cortar as pontinhas. E desvira a carteira, vai o ferro, passa, senta bonitinho. E daí, eu volto a mostrar como é que ficou o resultado final pra vocês, ok? Meninas, antes de fechar, eu já ia esquecendo de colocar a alcinha, tá? Então, vocês colocam com a argolinha pra dentro. E vão colocar aqui, ó, no lado do bolsinho, ó. Bem em cima. Bem aqui, ó. Eu não gosto que fique muito comprida, não. Vou deixar assim. E daí, eu passo a costura. E, ó, desvirei, cortei as pontinhas, passei. E ela tá ficando assim. E, meninas, eu esqueci de comentar com vocês lá no começo do vídeo a respeito do botãozinho. Que também vamos precisar do botãozinho de pressão de plástico, tá? Pra colocar aqui, ó. Coloquei o botãozinho. Coloquei a alcinha. A alça é opcional. Se você não quiser fazer, não precisa. E a carteira ficou assim, com um bolsinho bem legal aqui, ó. Um bolso aqui. E o bolsinho do zíper também. Lá dentro, eu já costurei a parte que eu desvirei, né? Então, ela ficou dessa forma. Espero, de coração, que vocês todos tenham gostado. Não esquece de curtir. Um beijo e até a próxima edição. E aí, ó.